olha só o que eu achei na pressa o chavinho o chavinho ai 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 depois de tanto me incomodar com garrafinhas de vinho eu acabei com meus problemas o que que eu fiz? esse é pequeno amor este ai é o ideal mas ali dentro já tem até a mangueira direto bom dia pessoal bonjour bom soar, boa tarde depende do horário que estiver nos vendo temos nessa asa que chegamos ontem a noite ficamos agora são nove horas da manhã de segunda nós chegamos ontem uma hora da tarde de domingo é uma cidadezinha bem pequena mas muito bonitinha tem a filmagem ali depois vocês vão ver ai tem essa asa aqui ali tem o descarte de água suja tem duas torneiras né de água é uma área tipo que foi tem as lixeiras e lá esse espaço todo aí é pauta caravana né um lugar com bastante natureza bem descansado não tem barulho nenhum a noite porque os carros passam lá na faixa lá em cima então aí é a cidade aqui tem um jogo de tênis jogo quadra de de futebol de americano tem banheiro tem banheiro ali atrás então é uma área né aqui tem um salão que está desativado por causa do covid eu acho porque né é muito bonito grande arrumado e campo realmente é uma área assim pra descansar de barulho de qualquer coisa não tem nenhum tipo de incômodo e são 50 vagas aqui tá só que tem gente que não gosta por causa que é chão né não tem asfalto não tem piso né mas é limpa é calma maravilhosa eu gostei como a gente tá indo pra mais pra frente um pouquinho na outra cidade a gente que é 20 quilômetros daqui só né e mais mercados mais né que aqui tem um só mercadinho aqui na região né então a gente prefere sempre assim lá está a Ana arrumando a Nina pra nós seguir viagem deixe seu like comente e compartilhe nas aventuras da Arara de Meia agora pela França e aí e aí e aí e aí O que é isso?